Música Braço pra cima, na palma da mão Braço pra cima, na palma da mão Alegria! Música Senhoras e senhores, eu quero muita alegria E vamos dançar o malhão Bate, bate, bate o pezinho Bate, bate na palma da mão Bate, bate, bate o pezinho Vamos, minha gente, dançar o malhão Bate, bate, bate o pezinho Bate, bate na palma da mão Bate, bate, bate o pezinho Vamos, minha gente, dançar o malhão Braço pra cima, na palma da mão Braço pra cima, na palma da mão Eu quero os bracinhos girando no ar Eu só quero alegria, vamos todos cantar É o malhão, é o malhão, deixa a roda girar Eu quero os bracinhos girando no ar Eu só quero alegria, vamos todos cantar É o malhão, é o malhão, deixa a roda girar Braço pra cima, na palma da mão Braço pra cima, na palma da mão Eu quero ver, eu quero ver o chão tremer Eu quero ver a poeira levantar Eu quero ouvir o som da concertina Plim, plim, plim do cavaquinho, o povo fazendo festa Eu quero ver, eu quero ver o chão tremer Eu quero ver a poeira levantar Eu quero ouvir o som da concertina Plim, plim, plim do cavaquinho, o povo fazendo festa Braço pra cima, na palma da mão Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão Alegria, eu quero todo mundo dançando Bate, bate, bate o pezinho, bate, bate na palma da mão Bate, bate, bate o pezinho, vamos minha gente dançar o malhão Bate, bate, bate o pezinho, bate, bate na palma da mão Bate, bate, bate o pezinho, vamos minha gente dançar o malhão Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão Eu quero os bracinhos girando no ar, eu só quero alegria, vamos todos cantar Ah, 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 é o malhão, é o malhão, deixa a roda girar Eu quero os bracinhos girando no ar, eu só quero alegria, vamos todos cantar Ah, 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 é o malhão, é o malhão, deixa a roda girar Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão Eu quero ver, eu quero ver o chão tremer Eu quero ver a poeira levantar Eu quero ouvir o sol, tá com o sertinho Plim, plim, plim do cavaquinho, o povo fazendo festa Eu quero ver, eu quero ver o chão tremer Eu quero ver a poeira levantar Eu quero ouvir o som, tá com o sertinho Plim, plim, plim do cavaquinho, o povo fazendo festa Braço pra cima, ei, ei Na palma da mão Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão Obrigado Portugal Viva o folclore português Viva a nossa alegria Viva essa gente feliz Que me inspira todo dia Viva o malhão Bate um pezinho Tchau, tchau.